Vamos começar agora a tocar algumas músicas nossas Bora lá Pensamento Natural Saí de casa e tudo desmatado É por causa disso que eu fico irritado Há minhas florestas, eu amo demais Preservar a natureza, todo mundo é capaz Esse é o pensamento natural Esse é o pensamento natural Existem várias coisas que não façam mal A floresta, a Amazônia e o que é o lugar natural Ser humano acabou com a vida Nossas plantas e do nosso planeta Esse é o pensamento natural Esse é o pensamento natural É o pensamento natural Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri